Na tela pra vocês, cenário de guerra, a gente tá vendo agora a cidade de Deus, sobe som por favor, vem aqui comigo, solta a buzina, a gente tá chegando com muita informação, credibilidade, jornalismo na veia, são 11 horas e 42 minutos, doutor Carlos Augusto Nogueira tá aqui comigo hoje, mas nós já vamos ao vivo atualizando essa situação, Branca Andrade acompanha o Passou Amanhã na Cidade de Deus e traz pra gente como que tá a situação de lá, mas ele está agora no cemitério do Pichincha, não muito longe dali, onde o corpo do menino, uma criança, né Branca, 13 anos de idade, vai ser enterrado. Branca, é complicado até mesmo pra dar boa tarde pra você, é mero protocolo de educação mesmo, que a situação é terrível e ficou pior ainda ontem pelas imagens que a gente viu, né?